Ai filha, cheguei. Nossa, demorei. Peguei tanto trânsito, mas ó, o seu pai mandou o dinheiro, né? Finalmente, porque tá faltando tanta coisa aqui em casa. Ah é? Ah. Não, me dá o dinheiro, né? Esse dinheiro é pra eu fazer as compras, você vê que não tem nada aqui, né? Aí eu quero ver como é que vai ficar. Mas minha filha, como é que você acha que eu vou pagar isso daqui? Isso daqui custa dinheiro, tá? E como é a minha pensão, eu vou pagar com o dinheiro que eu receber. Ah é? Muito bem. Então tá, eu não recebi, então a gente vai ficar sem nada. Então como você recebeu o seu dinheiro da sua pensão, então você faz compras, você paga a internet, você compra até papel higiênico, porque acabou, tá? E eu, eu me vi. O dinheiro é meu mesmo, oxe, banca de folgada. O dinheiro é meu. E ainda mais eu vou pagar meu iPhone. Coitada. Comprar comida com o meu dinheiro. Ai, ai. Eu abro meu iPhone. Ai, que lindo. Ai, eu tô com fome. Vou ver se tem alguma coisa pra eu comer aqui. Meu Deus. Não tem nada aqui. Ô mãe, eu tô com fome. Não tem nada na geladeira, nem nos armários. Você acha que eu vou comer o quê? Come seu celular, né? Come isso aqui, porque afinal de contas o seu dinheiro serviu pra quê? Pra investir nele. Então isso aqui enche barriga, toma. Você não tá trabalhando não? Eu tô com fome. Meu pagamento tá atrasado. Eu não consegui receber ainda. Você recebeu a pensão e você disse que você vai ficar com o dinheiro. Então você tem que se virar, porque eu não tenho de onde tirar. Então, se tá faltando, você vai lá e compra com o seu dinheiro, tá? Porque eu não tenho outra alternativa. Ai, como eu odeio ser pobre. Quando eu crescer, eu ainda vou ser rica.